Olha como ele vem, olha como é que ele chega. Olha, vai sair tudo. Que isso, olha como ele vem. Muito bom. Uma experiência diferente, isso aqui não se acha. Essa é a brusqueta de pernil desfiado com vinagre. Desmancha na tua boca. Olha que bonita, mãe. Vem aqui comigo, olha. Não esquece de saber de chocolate. Bom dia, Sunshine. Hoje estamos no primeiro menu degustação de churrasco. Vamos comer um menuzinho de cordeiro, só cordeiro. Paleta, picanha, tibone. Vamos ter costela farinhada. É como se fosse um cupim casqueirado. Delicioso. Vai ser o primeiro menu degustação que eu acredito que eu vou gastar 350 reais e vou sair satisfeito, tranquilo, feliz, sem precisar comer em outro lugar. Não que nos outros eu não tenha saído feliz, mas satisfeito é um pouco pesado. Vamos lá comer. Bora, Gui. Eu tenho que mostrar o Bernardo. O Bernardo fez uma propaganda do Rodrigo falando que vai ser o melhor cordeiro que eu vou comer na minha vida, porque ele faz desde a criação, da genética, do estudo, do pasto, de tudo que ele pode fazer para entregar o melhor cordeiro para a sua vida. A família dele está na criação de cordeiro há muito tempo. Isso é verdade, meu? Ou quantos cordeiros você já comeu na vida? 100%. Eu? É. Uns 300, eu acho. Tá falando sério? Não, claro que não. Ah, tá. Mas não sei, né? Não, mas já comei em muitas casas. Muito, muito. Pra ter ser, viu? Com certeza. Legal. Mas ele, cara, diferenciado. Com certeza não tem nada igual. A gente está num espaço de eventos. Hoje é um evento bem intimista, né? 16 pessoas, mas ele consegue fazer até 60 pessoas. Normalmente um menu de 350 reais. E logo ali na churrasqueira, enquanto a gente está gravando esse vídeo, eu tenho uma coisa muito especial pro Vinhais, que ele vai ficar mega feliz. Vem comigo. Presunto parma? Presunto parma com queijo camembert. Olha o que chegou ali. Parece um sonho se tornando realidade. Parece que foi um presente pra mim. Uma experiência diferente. Isso daqui não se acha em Curitiba. É bem nichado, bem específico. Não sei se você conhece a família. Se você quiser reservar um dia essa experiência, arroba aqui embaixo. Lembrando, não é um vídeo patrocinado. Importante explicar isso pra galera. Pô, o que vai ter pra gente hoje? Pessoal, aqui a gente está começando as entradas. Então aqui é um presunto, que é um queijo camembert com um presunto parma enrolado. Vem aqui na brasa, dando uma tostadinha nele aqui. Depois eu vou servir ele numa brusqueta finalizado com mel. Aqui em cima uma tostela de cordeiro farinhada. Ou seja, a gente não joga sal grosso nela. Farinha de mandioca e sal. Ele vai criando uma crostinha em cima aqui da carne. Vai virar tipo uma puruca, rô. Seria isso? Tipo uma puruca, uma milanesa, assim. Legal. Essa aqui é do prato principal, já é uma paletinha. Ainda falta pelo menos uma hora e meia dela, mas já está aqui no fogo. Massa. Hoje a noite é longa, então. Hoje a noite é longa, cara. Vamos ficar daqui até pelo menos umas 10, 11 horas. Finalizamos com uma panqueca. Doce de leite também feita na brasa. Com uma caramelizada na brasa também. Essa caixinha aqui de tudo que a gente vai comer ainda hoje, pode entregar pra tua casa, cara. Você que é de São Paulo ou interior do Paraná ou Curitiba, né? Curitiba tu entrega, né? São Paulo, Paraná e Santa Catarina inteiro a gente entrega. E vai entregar, você quer expandir esse mercado, quer entregar pra mais lugares? Porque eu acho que vai ser uma experiência válida. Uma coisa que você não vai achar com facilidade é a pusterinha de cordeiro. Pessoal, a cordeirinha aqui, ó, são animais com 3 a 4 meses de idade. Está 100% criado no pasto. É um gosto extremamente suave, extremamente macio. E a gente, como ele falou, entrega pra todo São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Ele chega na caixinha assim pra você, totalmente congelado, tá? Ó, chega aqui, ó, certinho, congeladinho. Tá, ó, tá aqui a cocerinha que ele falou. Nossa! É muito maior do que o carré, ó. Chega assim, ó, pessoal, na porta da tua casa, tá? Na porta de casa vai chegar pra você. Só entrar no nosso Instagram e fazer o pedido que a gente já entrega pra vocês. A casa agora vai chegar pro nosso estômago, toda essa caixa. Exatamente. Isso aqui é a primeira entrada. Isso aqui é um queijo camembert. Ele é enrolado no presunto parma, levado na brasa por uns 20 minutos. E finalizado numa brusqueta de pão italiano, finalizado com mel. Primeiro é uma brusquetinha de camembert com o presunto parma. Porém, eu não ouvi ele falando da explicação do blog do doce em cima. É mel? É mel. Finaliza. Vai, menino. Sentiu o queijo? Sentiu o presunto parma? Hum, pergunta sincera pra você, Vianja. Já comeu o presunto parma na brasa? Não, mas vai ficar mais salgado que o normal, né? Dá uma salgadinha, porém o mel dá uma quebrada legal. Caralho, muito bom. Essa entrada é sua, né? Vou virar a câmera e quero ver a sua reação. Vianja, vai pegar direto da mão do chefe, tá? Pegarou o meu 10. O cara já me ganhou com o presunto parma, né, Game? Ele sabe o que faz, né? Na primeira entrada já. O que faz? Sentiu levar pra Santos, Rô. É? Vamos falar. Sentiu levar pra Santos. Com certeza. Gostou dele na brasa, irmão? Eu acho que o Rô mandou bem no mel. O presunto parma é bem salgado. Eu acho que na brasa ele vai ficar mais salgado ainda. Mandou o melzinho, ficou show. Não ficou tão salgado. Começando amarradão o vídeo, pô. Estava apoiado nessa geladeira, o Rô falou que ia mostrar legal pra contar pra vocês sobre essa geladeira. Não é uma geladeira, não. É um freezer, né, provavelmente. É uma geladeira? É uma geladeira. Cara, essa marca, Prosdóximo, é uma marca que era muito conhecida aqui no sul do Brasil. A empresa da minha família. A história é interessante porque era uma empresa de refrigeração. E quem inventou o freezer na horizontal foi o meu avô. Meu bisavô, na verdade. A história é o seguinte. Ele gostava muito de pescar. Ele chegava e o freezer sempre na vertical. Ele chegava em casa e tinha que fatiar. Ele pegava uns peixes grandes e tinha que fatiar o peixe pra colocar no freezer. Chegou pro irmão dele, que era sócio dele na Refripark, na Refrigeração Paraná. Falou, cara, vamos fazer um freezer na horizontal. Assim eu boto o meu peixe inteiro. E assim que nasceu o freezer na horizontal, hoje famoso aqui no Brasil. Mano um salve aí pro teu avô, cara. Meu avô, meu bisavô, do seu Pedro Prosdóximo. É isso, monstro. Olha como ele vem, olha como é que ele chega. Minhas, nunca mais vamos gravar menu de entrevistação japonês agora. Só o menino do Gastão e menu de entrevistação churrasco. Olha, vai sair tudo. Isso, olha como ele vem. Caralho, irmão. Dois formatos que eu nunca tinha comido. Esse jeito, né, que é o que ele faz com a farinha. Fica crocante. Caralho, muito bom. E nunca tinha comido costela de cordeiro. Quero experimentar uma thumbly também. Porque agora o menino tá rodando, daqui a pouco a gente pega ele de volta. Eu não sei se o cordeiro vai ser melhor do que isso, mas estamos muito bem já aqui. Legal ter um cara que foca em cordeiro pra caramba. Tá jogando aí, irmão, queijinho? Cara, aqui é um pernil. Esse pernil ficou seis horas no fogo. Foi desfiado. Aí foi misturado com uma cebola caramelizada. Aqui a gente tá jogando um queijo mozzarela por cima. Vai ser uma brusquitinha desse recheio com uma maionese verde feita em casa e um vinagrete. Irado, hein? Direto da mão do chefe. Acabou já a costela, né? A costela não tem a oportunidade de voltar. Se você não pegou duas, ela vai acabar na rodada. Aqui sobrou a região do matambrizinho. Essa é a região que faz mais croc-croc. Vou pegar essa croc-croc, hein? Cara, ele é muito saboroso, mano. Não tem o gosto forte do cordeiro pra caraca. Ficou legal? Não, boa. Nossa, muito bom. Nesse jeito dele fazer aqui, ao invés de sal, usar a farinha, né? Bem legal. Depois de alguns momentos, a hora dela, da fraldinha do cordeiro. Segundo corte que eu nunca comi de cordeiro na minha vida. Pelo menos eu acho, né? Vai saber alguma coisa, os caras me enganou e me deu. Mas acho que não. Olha que legal. E essa daqui é bem gordurosa. Essa aí vem tremendo. Costela e matambri, bem superior à nossa fraldinha. Vai ter o seu valor, né? Não deixa de ser fraldinha do cordeiro. Eu acho engraçado ter os mesmos nomes, né? Cara, a anatomia... A anatomia é igual? Só que assim, o cordeiro é bem menor, né? Cara, essa costela aqui do boi, isso aqui, cara, é desse tamanho, assim. Mas a anatomia é igual. Essa aí é a brusqueta de pernil desfiado com vinagrete e maionese verde. Mas ele explicou a marinada do pernil. Se você olhar aqui direitinho, ele deixou 8 horas marinando e 6 horas pra dar esse ponto. Monstro! O vinagrete nem ganhou, cara. Olha lá, ele é muito foda. Eu acho que você não vai gostar. Porra, aí tu incentivou pra caramba. Esse é muito molhadinho, bastante agridoce. Ele colocava o toque do agridoce num pernil, que é uma carne gordurosa, né? É muito legal. Melhor até agora. Vinhais, agora vai começar a brincadeira. Temos French Rack aqui. Não, na verdade, carré de cordeiro. Ele vai explicar pra gente a diferença do French Rack. Exato. Do nosso lado, Chibone. Bem específico. Aqui, olha que legal. Bem marmorizado. Isso aqui é bem na genética do nosso animal aqui, né? Essa parte aqui é como se fosse o chorizo, né? É bem do boi. Parece muito o chorizo do boi, que legal. Consegue ver muito bolifinho, ó. E aqui, nada... Aqui é o filé mignon. Aqui é o filézinho mignon dele. Filé mignon de cordeiro, Vinhais. Já comeu? Ótico. E aqui é a picanha. Picanhazinha de cordeiro também. E qual que é a diferença do carré de cordeiro com o French Rack? Na verdade, o French Rack é um corte que sai do carré de cordeiro. Então, o French Rack, o que que é? O French Rack nada mais é que as seis primeiras vértebras do cordeiro aqui. Com os ossos bem limpos. E eles deixam só esse miolinho. Tiram toda a gordura. Fica só o miolo e o osso. Daqui pra cá, é o que eles chamam de carré alto. Então, na verdade, o French Rack é um corte que sai do carré. Olha o que chegou, hein, Gabe? Aí. Paletinha de cordeiro suculenta. Eu gostei que eles fazem até a preparação aqui assim, aviões. Pra cada pessoa que vai sentar. É isso. Legal, né? Pega a paletona. Jogou no prato. Vamos ver a suculência. Ó, que bonito, mano. De todos os menus degustações que a gente foi de... Desde R$260 até R$800 o menu. Esse é de longe mais parrudo. O mais vai sair mais cheio assim, né, Gabe? Caralho, paleta extremamente saborosa. Suculenta, ó. E você cortar assim, na churrascaria, normalmente eles cortam fininho pra ti, né? Aqui você pega a carne toda. Copo arroz árabe. Olha como vem. E bem cheiroso esse arroz, hein, Gabe? O arroz é extremamente doce, cara. Bem docinho. Caralho, muito bom, Gabi. A melhor da noite, por enquanto, cara? Esse prato? É que, na verdade, isso daqui já começa pratos principais. Não se compara com a entrada, né? De sabor e suculência, paleta é a melhor que tem. É, e vai vir mais quantas peças aí de carne pra gente ir? Vai vir mais tibone e vai vir mais carré. Mas o arroz vai ser o que pica. Você pode repetir o arroz e ir experimentando mais arroz. Lobo de molhinho? Você pega aqui com o alho também, esse alho confitado fica maravilhoso, ó. Você amassa o alho confitado. Gosto muito mais do que no... Do que o Timitui. Vem comigo, ó. O alhinho amassando. Olha que da hora. E aí, Gabi, o que que achou, cara? Magnífico. Olha isso, Vinhais. E esse daqui é lombo. Esse daqui chegou um minuto antes. Vem comigo, pica aí o teu cordeiro, Vinhais. Pra mim, o pernil continua sendo, pra mim, a estrela da noite do mesmo jeito. O lombo tá muito bom. Isso falando só de pratos principais, né? Não vamos falar de entrada, costela e tudo. O lombo muito saboroso. E desmancha mais do que a picanha. A picanha é um pouco mais rígida de você ficar mastigando. Mas o pernil, pra mim, é espetacular. Você sabe quem que tá aqui, Vinhais? Carré. E esse? Deve ser o flaminhão, pra tu falar assim, né? Caralho, gostei. A vida tá ficando mais... Não sei se legal, porque agora tu tá acertando tudo. Mas olha o nosso carrezinho de cordeiro. Carré é o que o Gabe mais gosta. Carré é muito bom, mano. Caralho. Ele dá duas mordidas e a cama, né, Gabe? Carré é o que tem o gosto mais forte de hoje. Gosto assim, quando tu come a parada inteira, acaba com ela. Vem comigo, Vinhais. Filé mignon. Vamos ver se ele desmancha. Caraca, olha o filé mignon, como ele vem. Filé mignon, aparentemente, parece ser a carne mais macia, mano. Parece que foi feito na pressão. Olha isso. Cara, o filé mignon desfia de um jeito absurdo. Parece que você tá comendo fule de porco, tá ligado? Peito, bovino. E esse doce de leite é caseiro? É um doce de leite, cara, é um doce de leite premium. É um doce de leite argentino. Argentino. Olha aqui, ó, como é que ela fica embaixo, ó. Olha que legal. Açúcar aqui e agora a gente vai torrar a parte de cima dela. Polvilhando açucarzinho. Caraca, agora vai vir o verdadeiro, vai dar o grau completo. Vai ser o bom. Aqui vai açúcar, hein, bicho? Eu gosto de doce assim, que entope a veia. Olha a hora, na verdade. Queria fazer um doce assim, cara. Muito melhor que maçarico. Vem aqui comigo, ó. Amassadinha, doce de leite saindo, explodindo. Caralho, top. Esse aí tá monstro. E aí, hein, cara? Esse é o verdadeiro, hein? Sobremesa aqui é a sua cara, minha. Doce de leite, chavete de creme. Ó. Aqui é maravilhoso. Reviu sincero com o Vinícius. Aí, cara, doce de verdade. Isso que nós queremos, doce de leite. Pô, vou até pegar com a mão isso aqui, Guilherme. Isso aí, Guilherme. Do evento onde que tá com o dono da Honda ali do lado, te olhando. Hum. Dá aquela apertadinha pra mão pra gente ver aqui, ó. Tá boa, foda, hein? Olha isso aqui, ó. Ó. Hum. Pingando do jeito que você gosta. Nós queremos saber de chocolate, sorvete. Doce de leite. Você não tá no clipe, não, mano? Pode ficar um pouquinho mais calmo, relaxa. Não me venha com damasco.